Ah, o machado. Ele dá com as ferramentas, tudo lá, tudo, quanta coisa lá. Eu perdi, 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 tá bom. Aí eu revesti de piso lá, foi eu que fiz. Ah, tá. Eu que revesti, deixei em ordem, pra não dar um probleminha de nada. Mas agora o resto de lá, foi tudo ele que fez. Tudo machado. Você tá linda, viu? Vovô, você gosta de mim? Ih, Caio, mas você precisa ver com cada conversa, hein? Tô perguntando. Ah, tem dó, né, Caio? Ah, vê? Olha. Hein? Você deixa a gente ver entrapalhado da cabeça, hein? Por quê? Porque você acha que eu não gosto de você. Eu tô perguntando. Ah, mas eu tô te avisando já faz tempo. Você gosta? É. Ah, tem dó. Ó. Você não esquece. Eu não esqueço. É, então é isso. Ó. Pra registrar o nosso amor, dá um beijinho aqui, ó. É, vai pro inferno, gente. É pronto, vai começar. Vai começar. Ai, mãe, não fala assim, irmão. Mãe, caiu. Não, 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 não. Caiu. Caiu. Não, não, não.